Olá, eu sou o professor Fernando Tôrio e nesse episódio das 108 dicas matadoras para uma EAD de sucesso, nós vamos falar sobre a importância do curso online. Por que muita gente se inscreve em um curso e não termina? A verdade é que trabalhar em home office nos cursos à distância exige tanto comprometimento quanto assiduidade aos locais das salas de aula. E não é porque é online que é mais fácil de trabalhar do que nos cursos presenciais. Nas salas de aula, temos que estar lá na frequência estabelecida pelo formato do curso. Temos que preparar as aulas em casa e sair. A frequência a esses locais pode ser diária ou algumas vezes por semana, mas você terá que estar lá. Se por um lado não é preciso sair de casa todos os dias para os locais onde os cursos são ministrados, Por outro, a disciplina em casa deve ser redobrada para reunir todo o material e cumprir os prazos. Qualquer falha grave nesse sentido poderá ocasionar impéssimas consequências que vai se refletir certamente na qualidade do curso oferecido. Esta qualidade existe com a inter-relação que cada tópico do conteúdo deve ter, com uma linguagem pessoal e direta, uma verdadeira conversa com quem está sendo impactado pelos conceitos que você apresenta. Eles devem sempre fazer sentido aos seus alunos. Portanto, só tome a decisão de produzir cursos online se você realmente se decidir e definir um tempo para se dedicar. Não caia na falácia de que trabalhar em casa é mais fácil. É sim pela flexibilidade de poder organizar todas as atividades pessoais e domésticas segundo a sua conveniência. O que não quer dizer que você está livre para fazer o que quiser, quando quiser. Produzir um cronograma é fundamental. Organizar rotinas é mais importante ainda. Não é porque a forma de trabalho é flexível que você estará livre. Um compromisso foi assumido com a produção das aulas, com o atendimento aos alunos e a avaliação desses resultados. Avalie sempre a taxa de aprendizado dos alunos. Acompanhe a taxa de desistência que seu curso tem. Descubra os porquês. Isso é um próximo vídeo, onde nós vamos falar sobre as estratégias de avaliação. Espero ter ajudado com mais essa dica matadora para um EAD de sucesso. Eu te espero no próximo vídeo. Eu sou o professor Fernando Togel. E se você gostou desta dica, se inscreva no canal do professor Fernando Togel no YouTube. E se achou muito interessante, compartilhe com seus amigos. Mas lembre-se de deixar seu joinha aqui nesse post. E no YouTube, clique no sininho para receber o aviso da próxima dica. Até lá! E no YouTube, clique no sininho para receber o aviso da próxima dica.